Alerta de spoiler! Eu adoro esse ponto! Eu sou o Ademir e eu ensino profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. Curta este vídeo e siga o perfil para você sempre receber conteúdos relevantes. Eu sempre, sempre mesmo utilizo o F3 em meus tratamentos. O F3 é o ponto fonte, ponto riacho, ponto terra. Ele atua para apaziguar os espasmos, domar o yang do fígado, expulsar o vento interior, pacificar a mente e viabilizar a fluência suave do chi do fígado. Você pode utilizar o F3 para enxaqueca, tonturas, vertigens, convulsões, insônia, hérnias, congestão, edema nos olhos, desvio da boca, sangramento uterino, espectoração com sangue, sangue nas fezes, doenças, náuseas, diarreia e também prisão de ventre, epilepsia, disfunção, biliar, hipertonia, dor no joelho, escrisofrenia, edema na axila, edema no pescoço, retenção de urina, dor no baixo ventre. Gostou dessa dica? Comente aqui embaixo!